Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês em mais um momento de aprendizagem. E aí que tal você já se preparar e preparar os seus materiais para a nossa aula? Porque ela já vai começar. A nossa aula de hoje é aula de artes e é recomendada para os estágios 1, 2 e 3. Essa aula foi produzida pela professora Clésia e vai ser apresentada por mim e ela vai começar com uma mensagem para a nossa reflexão. Primeiro dizendo que é muito bom ter vocês aqui conosco, cada um de vocês, alunos que estão aí assistindo a nossa aula, é importante a presença de vocês. Não só a presença, mas a interação e o mais importante ainda é que essa aula seja significativa e tenha, faça sentido para a sua aprendizagem. Então, a frase que vai ser para a nossa reflexão inicial é, eu não sou africano por ter nascido na África, mas porque a África nasceu em mim. E aí essa frase é, ela é característica, né, pode ser falada, pode ser representada por qualquer pessoa que é descendente de africanos, qualquer um de nós que somos descendentes de africanos. Porque mesmo a gente não tendo nascido na África, nós temos, né, nas nossas raízes, nos nossos antecedentes, um pedaço da África também. Então, assim como descendente de outros, de pessoas de outros países, né, nós temos esse pedaço da África porque milhões, mais de 4 milhões de pessoas foram trazidos, né, como escravos à força, mas foram trazidos e fizeram, ajudaram a formar o povo brasileiro. Então, o nosso povo tem uma grande contribuição do povo africano também. Então, partindo dessa reflexão inicial, né, de nós sabermos que temos um pedaço da África no nosso povo, né, que contribui para a formação do nosso povo, nós vamos estudar hoje sobre as danças afro-brasileiras. No nosso aula de arte, nós vamos estudar a dança como manifestação cultural. E, dentro do universo da dança, vamos focar nas danças afro-brasileiras. Você já conhece, já ouviu falar de alguma dança afro-brasileira? Já ouviu falar de alguma? Ou já sabia que algum certo tipo de dança era considerado como afro-brasileira? Ou será que você já ouviu que a primeira, a primeira dança que você pensa logo quando a gente fala aí afro-brasileira é a capoeira, mas será que ela é a única dança afro-brasileira que existe? É isso que nós vamos conhecer, né, se já é só capoeira ou se tem outras danças que também são afro-brasileiras, né, que têm essa influência africana e que foram, que fazem parte da nossa cultura afro-brasileira. As danças afro-brasileiras representam uma das muitas maneiras de comunicação cultural. Esse tipo de manifestação é de extrema importância para o seu povo, constituindo parte essencial da vida. Ou seja, a dança realmente é uma forma de comunicação cultural, né, uma forma de expressão, assim como a música é uma forma de arte, onde as pessoas expressam as emoções, expressam acontecimentos, através dos movimentos corporais. Então, cada movimento, né, a sua expressão corporal junto com a expressão facial pode demonstrar uma... pode demonstrar um sentido diferente, né, ou de alegria, de tristeza, de celebração, de vários sentimentos ou de vários acontecimentos que podem ser comunicados através dessa expressão. E justamente por isso, ela tem uma extrema importância para o seu povo, porque através da dança podem ser construídas tradições, assim como a música também, né, um povo, por exemplo, aí tem uma festa da colheita, e aí já tem uma dança que é própria para aquele tipo de festa, ou para um certo tipo de ritual. aí aquela dança faz parte da sua tradição, porque faz parte daquele ritual, ou daqueles certos momentos comemorativos daquele povo. Então, faz parte da sua vida. Sem falar que, realmente, nós temos essa... 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 essa cidade e essa... essa facilidade em nós de nos... de mover o nosso corpo, quando nós temos, principalmente, momentos alegres, né, uma música alegre, faz a gente querer expressar a nossa alegria através dos movimentos corporais. É uma maneira de estarem sempre conectados com os seus antepassados e carregam a poderosa carga espiritual, emocional e artística, além do entretenimento e diversão. As danças africanas são uma expressão fundamental da cultura africana e influenciaram diversos ritmos internacionais. As danças, habitualmente, são acompanhadas por instrumentos de percussão e todos podem participar delas, não importa o seu status ou a sua idade. Então, justamente, a sua importância se deve a esse... esse fato, né, de que todos podem participar. E ali, nesse momento, as crianças, os idosos, homens, mulheres, estão ali reunidos para poder participar desse momento, né? Então, acaba sendo um momento festivo, um momento de... em que se compartilha aquela... aquela tradição e esse momento é um momento compartilhado entre as pessoas ali daquela... daquela cultura, daquela tradição, daquela região ou daquela tribo, por exemplo. E aí, habitualmente, são acompanhados por instrumentos de percussão, não é porque eram os instrumentos que eram fabricados, que já eram fabricados nessa tradição africana e acabam sendo essa expressão fundamental da sua cultura. Uma das grandes características da cultura africana é a oralidade. O que é a oralidade? É transmitir as suas... as suas histórias, os seus conhecimentos através da fala. Ou seja, crenças, conhecimentos e filosofias são passadas de pai para filho desde tempos imemoriais nos mais diversos campos da vida africana. E aí, não é que nem hoje, que o conhecimento é passado através da escrita ou como na nossa cultura. Nós temos os livros e aí se a gente... ou a internet, se a gente precisa adquirir o conhecimento, está lá registrado no livro ou na internet. Nessa cultura, o conhecimento, as crenças, eram passadas de pai para filho através da oralidade. Contando as histórias para as crianças e... ou através de uma música que contava uma história. As lendas, os mitos, também fazem muito parte nessa cultura que expressa a sua oralidade. E a oralidade, como ferramenta de registro, atingiu muitos campos da vida africana. O que deixou, como legado para a dança, mesmo a afro-brasileira, uma grande lacuna quando falamos em sistematização. Ou mesmo um registro formal de um saber que há muito vem sendo repassado somente pelas vozes do corpo e dos gestos. Para os africanos, o corpo é, por excelência, o local da memória. O corpo em performance, o corpo que é performance. E aí, esse historiador Cardoso escreveu isso em 2006. E o que isso quer dizer? Quando o conhecimento é passado através da oralidade, através da fala, muitas coisas podem se perder. Por quê? Primeiro, que nem sempre que uma pessoa fala, a outra vai reproduzir da mesma forma. Como se diz aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, sendo passado de uma geração para a outra, sempre haveria mudanças na forma de contar, nos detalhes de contar de aquelas crenças, conhecimentos, de se passar aquelas filosofias. E de outra forma, também, é que, se não haveria um registro, facilmente, poderia se perder, as pessoas poderiam esquecer. Então, por isso é que existe aí uma grande lacuna, um espaço em branco, porque não está registrado a história da dança afro-brasileira, e da vida africana como um todo. Porque, como a oralidade era uma marca forte na sua cultura, porém, isso não teve como ser registrado, então, esse espaço em branco acabou ficando sendo deixado aí na história da vida africana, não só da dança, como em muitos outros campos aí. A dança afro, como uma técnica corporal, já é reconhecida e praticada há muito tempo. Porque, realmente, assim como tem balé, jazz, dança flamenca, também tem a dança africana. Pode-se pensar na dança afro como uma inauguração da dança moderna brasileira nos anos 50 e 60. A dança afro-brasileira é, então, fruto das práticas trazidas pelos escravos africanos para o Brasil e que foram reelaboradas e transformadas na América portuguesa. Assim como outros aspectos das culturas e práticas trazidas pelos escravos africanos, também foi reelaborada, foi sendo ganhado e ganhou outras técnicas, outras inovações, outras características ao chegar aqui na América e principalmente aqui no caso do Brasil. Então, vamos ver agora alguns tipos de danças afro-brasileiras. O jongo é a primeira que nós vamos conhecer. É uma dança de origem africana. O jongo permitia que os escravos se comunicassem de uma forma que os senhores e capatazes não compreendessem aquilo que eles falavam. Por meio dessa dança contavam as suas tristezas e os seus sofrimentos. então aí uma forma de resistência de se comunicar através da sua expressão corporal mas os capatazes os senhores não iam entender iam achar que eles estavam só dançando dentro da sua cultura. E agora vamos conhecer mais sobre o jongo assistindo o vídeo a seguir. Tchau. Pagolê o leolá Pagolê a chum guê o leolá Pagolê o leolá Pagolê o leolá O caixamu tocou, 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 convidando os negros todo pra dançar samba negro. O caixamu tocou, 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 convidando os negros todo pra dançar samba negro. Samba negro, samba sicinho, samba negro, negu já chamou. Samba negro, negu já chamou. O cachambo tocou, tocou, tocou Com vida nos negotou Pra dançar samba negou O cachambo tocou, tocou, tocou Com vida nos negotou Pra dançar samba negou Samba negou, chama-se senhor Samba negou, chama-se senhor Samba negou, chama-se senhor Samba negou, chama-se senhor Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Vem pra cá dançar o jogo O povo todo animar Vem pra cá dançar o jogo O povo todo animar Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Tico, tico, miudinho Pula, pula, sem parar Vem pra cá dançar o jogo O povo todo animar Vem pra cá dançar o jogo O povo todo animar Aue, 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 aue Aue, 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 aue Aue, 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 aue Aue, 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 aue Aue, aue, aue Aue, 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 aue Então aí, vendo essa demonstração aí do jongo Nós vemos que alguns desses passos Nós já vimos e talvez até já utilizamos Quando estamos dançando outros tipos de dança Em outros tipos de música E que talvez a gente não sabia que fazia parte dessa dança Então que realmente já faz parte da nossa cultura E aí a gente não conhecia Mas hoje já nós conhecemos Então essa aí é a dança do jongo Onde eles ficam ali em roda E as pessoas vão entrando e dançando no meio da roda Semelhante a capoeira Só que não em forma de luta Somente em forma de dança Agora sim nós vamos conhecer também a roda de capoeira Porque apesar de ser tido como a luta Também ela é uma dança Desenvolvida no Brasil por escravos A capoeira é uma forma de expressão cultural Que mistura dança, luta, música e jogo Nela são ensinados golpes e movimentos acompanhados por músicas Os capoeiristas ficam na roda de capoeira Batendo palma no ritmo do berimbau E cantando a música Enquanto dois capoeiristas jogam capoeira Aí diferente do jongo Onde as pessoas entravam somente para fazer os passos E interagir Ou às vezes nem interagiam com os outros Simplesmente estavam ali dançando Nesse caso os jogadores estão Tanto interagindo um com o outro Como também tem que Em alguns casos Golpear o outro Usar golpes um contra o outro Mas vamos agora Conhecer mais sobre a capoeira Assistindo mais um vídeo É melhor vermos as imagens Do que eu explicar aqui para vocês Não, é? Não é? E aí Então, na capoeira, que já é mais conhecida, nós temos vários grupos de capoeira em Feira de Santana, é exatamente como eu descrevi antes, os jogadores batendo palma e dois no meio lutando ali. Agora vamos conhecer outro tipo de dança afro-brasileira, que é o maracatu. É um dos ritmos de tradição africana que hoje é difundido em todo o Nordeste brasileiro, especialmente nas cidades de Recife e Olinda. É caracterizado principalmente pela percussão forte, que teve origem nas congadas, cerimônias de coroação dos reis e rainhas da nação negra. Então, aqui já é como se fosse um desfile, tem toda uma preparação, as roupas, e ali representa a coroação de rainhas e reis da nação negra. Vamos ver mais um vídeo que mostra para a gente como é essa dança, o maracatu. O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem Vou pedir licença pro meu povo guardiar Vou pedir licença pro meu povo guardiar Se o Estrela não saísse, era triste o carnaval Se o Estrela não saísse, era triste o carnaval Ela não saísse, era triste o carnaval Vou pedir licença pro meu povo guardiar Se o Estrela não saísse, era triste o carnaval Se o Estrela não saísse, era triste o carnaval Se o Estrela não saísse, era triste o carnaval Vou pedir licença pro meu povo guardiar Se o Estrela não saísse, era triste o carnaval Se o Estrela não saísse, era triste o carnaval Se o Estrela não saísse, era triste o carnaval Ela não tia e elaher um novo frágil Segunda licença do nosso povo沒有 Pode dizer que eu tenho o tempo for só de al Só a titular tem o tempo pelaonen Ela não tia e elaher um novo par seeds Só a titular tem o tempo for só de al Só a titular tem o tempo for só de al Só a titular tem o tempo for só de al Ela não caísse, ela tem o meu trabalho Eu te desligar, eu te não vou valer Eu te descanhar, eu te vou valer Ela não caísse, ela tem o meu trabalho Ela não caísse, ela tem o meu trabalho Eu te descanhar, eu te descanhar Eu te descanhar, eu te descanhar Eu te descanhar, eu te descanhar E aí nós vimos essa apresentação aí do Maracatu Que é uma apresentação feita durante o Carnaval Nessas cidades Como vocês viram, ele representa essa coroação Por isso as pessoas estão ali com as roupas Fantasias, como se fossem roupas de época Bem arrumadas, como se fossem para uma festa mesmo E se apresentam ali no Carnaval O som do Maracatu parece bastante com o axé Que nós estamos acostumados a ouvir O ritmo da percussão E aí nós vimos que essa é mais uma dança de origem africana Agora nós vamos ver Vamos falar sobre o samba de roda Que já é bastante conhecido aqui também em Feria de Santana E ele é um gênero musical de tradição afro-brasileira E que é tocado com pandeiros, atabaques, berimbals, chocalho e viola Realmente ele é um samba Só que é tocado de uma forma mais artesanal Não é um samba comercial feito para gravar discos Como o samba que foi lançado aí nas gravadoras É um samba realmente de raiz Chamado de samba de roda E aí nós vamos conhecer mais Assistindo também um vídeo que mostra aqui Uma apresentação do samba de roda E aí nós vamos conhecer mais O samba de roda Quem derrubar vai na vida Quem não tem mais cor de roda O samba da minha levantou Vou levantar meu corpo, chão O samba da minha levantou Vou levantar meu corpo, chão Minha mãe só me chamou O samba da minha levantou Olha que vida, que mulher Quem toca panela é homem Viva na minha levantou Quem bate palma é mulher Viva na minha levantou Se quiser me ajudar Viva na minha levantou Quero ver você cantar Viva na minha levantou Quero ver você cantar Viva na minha levantou Viva na minha levantou Viva na minha levantou Minha mãe tá me chamando Viva na minha levantou Viva na minha levantou али Aí nós vamosachten Viva na minha levantou Levanta meu bolsinha, traga a linha, levanta o bols, levanta o bols de chão, levanta o bols, por cima do morro o sol lá vai. Lá vai, lá vai o sol, por cima do morro o sol lá vai. Lá vai, lá vai o sol Lá vai, lá vai o sol Lá vai, lá vai o sol Então, essa aí foi só mais uma amostra também do Samba de Roda, que foi a última dança afro-brasileira que nós estudamos agora. E fica aqui a minha pergunta para você. Gostou de conhecer, aprender mais sobre a dança afro-brasileira? Esses são alguns exemplos que nós vimos hoje. Se você gostou, se você já conhecia algumas dessas danças, se você pratica. Aqui em Feira de Santana, o Samba de Roda e a Capoeira são muito praticados. Nós temos vários grupos que participam, que estão aí sempre participando dos eventos que acontecem na nossa cidade. E então, você pode até já conhecer e participar desses grupos. Mas outras danças também fazem parte desse grupo aí, das manifestações afro-brasileiras dentro do âmbito da dança. Mas, eu quero agradecer a você por ter ficado até aqui comigo. Um abraço para você e deixar com você o salmo do dia. Quando Deus muda os nossos planos, é porque algo vai melhorar. Então, confie. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.